Olá. Aproveitando que a gente ainda está nas Olimpíadas, pelo menos no momento onde eu estou gravando esse vídeo, as Olimpíadas ainda estão em andamento, nesse vídeo aqui eu gostaria de utilizar um banco de dados olímpicos, certo? Ou seja, um banco de dados onde há registro desde o início das Olimpíadas da Era Moderna, ou seja, 1896, para construir esse tipo de gráfico interativo. Então perceba que eu estou passando o mouse aqui, e se eu estivesse em um smartphone ou no tablet, eu poderia estar com o dedo, certo? E passando em cada ponto eu vejo a informação relativa àquele ponto. Esse gráfico aqui, por exemplo, é dos 100 metros rasos femininos, que na Olimpíada desse ano teve a quebra do recorde olímpico, certo? Que é esse ponto aqui, da Elaine Thompson. Eu vou mostrar aqui como que você começa do zero com uma base de dados, como é que você analisa essa base de dados e, a partir dela, constrói esse tipo de gráfico interativo que você pode colocar no seu site ou nas suas redes sociais para as pessoas poderem ver e você também mostrar uma história por trás dos dados que você está apresentando. Obviamente que o primeiro passo é a obtenção dos dados, e existem algumas abordagens possíveis. A primeira delas, obviamente, é você ir no site de uma instituição responsável pelos Jogos Olímpicos, como, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, e ver se eles disponibilizam esses dados para você. No site do Comitê Olímpico Internacional, você até tem, sim, os resultados, tá? Então você pode vir em cada uma das Olimpíadas aqui. Então eu deixei aqui numa aba, por exemplo, os dados da Olimpíada do Rio de 2016, aqui dos 100 metros rasos femininos, tá? E os dados estão aqui. Só que você não tem nenhuma forma de baixar esses dados, tá? O Comitê Olímpico Internacional, ele não disponibiliza isso, por exemplo, na forma de tabelas, e também não disponibiliza o que a gente chama de uma API, ou seja, uma forma de você acessar esses dados programaticamente, usando alguma linguagem de programação, ok? Agora, se a gente olhar aqui, a URL, ela é relativamente fácil de entender, certo? Você tem aqui Rio 2016, resultados, atletismo, 100 metros rasos femininos, certo? Assim, é relativamente fácil de entender. Isso significa que você também poderia fazer o que a gente chama de scrapping, tá? E daí tem várias formas de fazer, tem várias bibliotecas de Python que podem ser utilizadas para isso, como, por exemplo, a Beautiful Soap, o Selenium, tá? O próprio Pandas também possibilita fazer um scrapping de dados, inclusive eu já mostrei isso em um artigo aqui do site, tá? Nesse artigo aqui, onde eu fiz esse gráfico aqui, mostrando um pouco da composição da nossa atmosfera, nesse artigo eu mostrei que você pode fazer web scrapping com Pandas, e daí expliquei mais ou menos como é que funciona, ok? Só que, no caso aqui do nosso site, do Comitê Olímpico Internacional, se a gente for olhar a estrutura aqui do site, e quem, se você não entende muito de HTML, CSS, JavaScript, não tem problema, tá? Mas você, utilizando aqui, no caso eu estou usando o Brave, que é um navegador oriundo do Chrome, então se eu apertar a tecla F12 eu tenho acesso a esse menu aqui, lateral, que mostra a estrutura dessa página. E a gente percebe aqui que tem vários scripts na estrutura dessa página. Isso mostra o quê? Isso mostra que esses dados que são apresentados aqui, eles são gerados dinamicamente. Isso daqui não é uma página estática. Então isso daqui dificulta um pouco a extração. Você acaba precisando efetivamente utilizar, por exemplo, Selenium, combinado com Beautiful Soap, para conseguir fazer essa extração. O Pandas não consegue fazer a extração de páginas geradas dinamicamente. Em algum momento aqui do canal eu vou sim fazer vídeos falando sobre extração de dados utilizando Beautiful Soap ou Selenium, tá? Mas nesse caso aqui, para e pensa. Você está falando das Olimpíadas. O evento esportivo mais importante do mundo, certo? O maior evento esportivo do mundo. Então com certeza outras pessoas já tiveram essa necessidade de obter esses dados, certo? E se você der sorte, disponibilizar esses dados de uma forma que seja acessível para você. De forma que você não tenha que ter esse trabalho todo novamente. E existe um site que a galera aí de ciência de dados e machine learning com certeza já ouviu falar, que é o Kaggle. É um site que tem competições, por exemplo, de machine learning e data science. E nessas competições, muitas das vezes, são disponibilizados datasets. E as próprias pessoas também disponibilizam datasets que eventualmente foram coletados por elas, tá? Então se você pesquisar, por exemplo, aqui o Olympics, você vai achar vários datasets, tá? 91 datasets no momento que eu estou aqui gravando esse vídeo. E eu achei interessante esse dataset aqui, tá? Que é de resultados aí de provas de atletismo, ok? Então eu deixei ele aberto aqui numa outra aba, tá? Aí a pessoa, ela aqui dá algumas informações, diz que ela tirou isso do site lá, olympic.org, tá? Esse site aqui, se eu clicar, ele redireciona aqui para olympics.com, que é exatamente o mesmo site que eu estava aqui, tá? Então acredito eu que antigamente essa URL era diferente, que agora eles, ao invés de usar olympic.org, eles estão usando olympics.com. Então é exatamente o mesmo site que eu estava olhando. Ok? Obviamente, né, que as Olimpíadas ainda estão em andamento no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então esse dataset aqui ainda inclui dados apenas até 2016, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aí durante o vídeo que isso vai ser um problema relativamente pequeno, porque o que eu quero fazer aqui, tá? Não vai ser muito problemático a gente inserir os dados relativos a esse ano, tá? Porque a gente vai fazer algo aqui em pequena escala. Lógico que se fosse fazer alguma coisa em mais larga escala, você teria um pouco mais de trabalho para atualizar essa base de dados. Mas aí, cada um com seus problemas, ok? Então para você baixar o dado é só você clicar aqui em Download, tá? Para adiantar o vídeo eu já fiz isso. Você precisa só ter uma conta aqui no site do Kaggle, que é uma conta gratuita e rapidamente você consegue fazer, tá? E aqui, né, o site também mostra um pequeno resumo dos dados. Você pode conferir aí um pouquinho do que está incluso aqui. Esse dataset específico apenas de dados de medalhistas, tá? Que para o que eu quero aqui é mais do que o suficiente. Então ele vem com um arquivo CSV e um arquivo JSON eles são equivalentes, só são formatos distintos, obviamente, né? De estrutura de informação. Aqui eu vou trabalhar com CSV porque é um formato um pouquinho mais amigável e que para iniciantes, assim e tal, que eu acho que a boa parte das pessoas que vão ver esse vídeo aqui é mais fácil de compreender. Vamos aqui para um Jupyter Notebook, tá? Basicamente vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para a gente explorar um pouco aí desses dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar o Pandas, tá? Importar o Pandas como PD, que é aí bastante comum na área de Data Science. Eu coloquei esse notebook dentro de uma pasta, tá? E dentro dessa pasta eu criei uma pasta chamada data, certo? Que vem de dados. E dentro dessa pasta dados aqui está o arquivo que eu baixei lá do site, ok? Então eu vou criar aqui uma variável que é justamente o caminho para esse arquivo. Então data results.csv, que é o nome do arquivo que veio lá do site, ok? Então eu tenho esse costume de sempre botar os dados dentro de uma pasta específica para eles, que aqui no caso, como está tudo em inglês, eu vou manter aqui a língua inglesa durante o procedimento. Então está aqui data barra results.csv, ok? Isso daí é simplesmente uma boa prática, porque às vezes se você estiver num projeto um pouco grande, você vai ter outros notebooks, e não só esse daqui, e daí acaba ficando misturado notebook com arquivo de dados, com scripts que você fez, certo? Então, apenas por uma boa prática, eu costumo separar os arquivos de dados em uma pasta só para eles. Então está aqui nessa pasta, tá? Onde veio os dois arquivos, certo? O csv e o json. A gente vai usar o csv. É uma boa prática você sempre dar uma olhada nesses dados, ok? E como é um arquivo csv, csv vem de comma separate values, valores separados por vírgula. Isso significa que você pode abrir em um arquivo de texto, normalmente, tá? Em um editor de texto, normalmente, ok? Então, aqui está a cara desses dados. Então, tem uma coluna aqui para gênero, outra para o evento, para localização, ano, medalha, nome, nacionalidade, e o resultado, o resultado aqui, no caso, são os tempos que os atletas obtiveram em cada um desses eventos aqui. E se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver que em algumas linhas acaba aparecendo uma outra coluna aqui, com uma informação aqui, ó, mais 01, mais 01, certo? Isso não aparece em todas as linhas, aparece só em algumas, tá? Isso foi uma coisa que eu percebi quando eu peguei esse arquivo pela primeira vez, e quando eu estava fazendo uns testes aqui antes de começar a gravação do vídeo, acabou também dando um problema de importação. Por quê? Porque aqui em cima está previsto que a última coluna é a result, mas só que em algumas linhas tem uma coluna a mais. E essa uma coluna a mais tem um significado que a gente vai ver durante o vídeo, tá? Então, é sempre importante você dar uma olhada, tá? Nos seus dados, ver se tem alguma coisa de diferente, ver se você acha alguma inconsistência, como, por exemplo, em algum momento, ao invés de vírgula, separando as colunas, aparece o ponto e vírgula, enfim. Pode ser que, de vez em quando, você encontre alguns bancos de dados que não estão com uma saúde tão boa assim. Então, como eu vi ali que existem aquelas colunas e ainda uma coluna adicional, eu vou criar aqui uma dupla com nomes de colunas que eu quero utilizar. Então, está aqui. Então, perceba que essas primeiras colunas aqui têm o mesmo nome e já vem com o arquivo, tá? A última coluna do arquivo se chamava results, só que eu acho melhor chamá-la de time, porque, afinal de contas, é a coluna de tempos dos atletas, tá? E aquela última coluna que eu mostrei lá para vocês, que, na verdade, nem nome tinha, mas em algumas linhas apareciam, eu descobri que aquilo é informação de vento durante a prova. E isso vai ter uma consequência na nossa análise que eu vou mostrar mais adiante, tá? Por isso que eu chamei aqui de wind, ok? Então, eu estou criando essa variável aqui, que vai ser o nome de coluna que eu quero que o Pandas utilize quando eu importar esse arquivo aqui para dentro de um dataframe do Pandas. Vou rodar essa célula aqui e agora eu vou criar o dataframe em si. Basicamente, para criar o dataframe, o que eu preciso? Eu preciso usar esse método aqui, readCSV, certo? Que o nosso arquivo aqui é um arquivo CSV. Então, eu passo para esse método onde está o arquivo, né? Que eu salvei aqui dentro dessa variável, os nomes das colunas que eu quero utilizar e, obviamente, que eu tenho que pular uma linha, certo? Porque a primeira linha do arquivo é justamente o nome das colunas, só que é o nome das colunas que eu não quero utilizar, certo? É o original do arquivo. Eu não quero usar essa linha, eu quero usar essa variável de colunas aqui que eu acabei de criar, ok? Então, vamos rodar essa célula aqui. E se eu aqui pedir para aparecer o dataframe, está ele aqui. Como ele é muito grande, o Jupyter Notebook aqui, mostra só o iniciozinho e o fim, tá? Eu também poderia fazer um df-heads aqui para mostrar só os cinco primeiros, um df-tail, para mostrar só os cinco últimos, tá? Mas o Jupyter Notebook, quando você tem um dataframe muito grande, ele já faz esse serviço para você de abreviar e mostrar só as cinco primeiras e as cinco últimas, ok? Então, eu percebo aqui, é um dataframe relativamente fácil de entender a estrutura dele. Então, a gente tem aqui uma coluna de gênero, certo? Homem e mulher, das competições masculinas e femininas. O nome do evento, a localização, tá? Então, aqui a gente tem a Olimpíada de 2016 do Rio, certo? Medalha, então, G é gold, S é silver, B é bronze, certo? Para você ter as medalhas de ouro, prata e bronze. O nome do atleta, nacionalidade, o tempo e aquela informação que eu falei de evento. Tem várias que estão aqui como none. None significa notes and number, certo? Indicando que não existe aquela informação naquela linha. E quando eu passei o olho pelo arquivo, eu mostrei isso para vocês. Boa parte das linhas não tem essa informação, só algumas. E a gente já consegue perceber algumas coisas aqui, tá? Que vão ter consequências para o que a gente vai mostrar mais adiante. O formato do tempo dos atletas não é consistente, tá? Perceba aqui que aqui está em minuto, segundo e centésimo de segundo, tá? Enquanto que aqui está só segundo e centésimo de segundo. Ok? Obviamente que do ponto de vista esportivo isso faz sentido, porque aqui a gente está falando aqui de uma competição de dez quilômetros e aqui a gente está falando de uma competição mais curta, certo? Então, é claro que não faz sentido, né? Você botar um monte de zero aqui, zero horas, zero minutos, você mostra só o que interessa, que é segundos e centésimos de segundo. Agora, do ponto de vista de programação, isso daqui pode ser um problema, dependendo do que você quer fazer, porque afinal de contas o formato aqui está distinto, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante e vou mostrar inclusive alguns métodos do Pandas para lidar com esse tipo de situação que envolve tempo, tá? Tempo nesse formato de relógio, por assim dizer. Existem métodos que servem justamente para isso. Uma outra observação aqui é que você tem informações redundantes, certo? Nesse banco de dados, porque você tem essa coluna aqui de gênero, sendo que o nome dos eventos também já mostra o gênero. Então, aqui está gênero masculino, só que aqui no nome do evento também aparece man aqui, ou seja, é meio redundante isso, tá? Então, dependendo do que você quer fazer, você pode excluir aí alguma dessas informações. Para começar, a gente tem dois métodos que eu acho que são os primeiros métodos que você tem que utilizar quando você está descobrindo o seu banco de dados, tá? Que é o info e o describe. Então, se eu der aqui um df, info, ele vai mostrar para mim aqui algumas informações. Então, ele está me mostrando as colunas, está mostrando quantos registros que tem em cada coluna, e quantos desses registros são não nulos, certo? Ou seja, que efetivamente tem alguma informação ali dentro. Então, a gente percebe aqui que tem 2.394 registros na coluna de gênero, e todos esses registros são não nulos, ok? Então, essa coluna, na verdade, está completa, porque aqui em cima ele diz que tem 2.394 entradas nesse banco de dados, então essa coluna aqui está completa. Pelo menos todos os registros dessa coluna têm alguma informação ali, tá? O mesmo acontece para quase todas as colunas, com exceção de nome. Então, algumas entradas de nome aparentemente estão em branco. Então, vamos ver se isso vai ter alguma consequência para a gente ou não no tipo de tratamento que a gente vai fazer aqui. E perceba que aquela coluna lá de vento só tem 12 registros não nulos. Por isso que quando eu passei o olho ali no arquivo, só algumas linhas mostraram essa informação, tá? Muito provavelmente isso significa o quê? Que quando esse banco de dados foi criado, digamos assim, quando a pessoa que disponibilizou esse banco de dados fez a extração lá do site, ou o site não tinha essa informação para esses eventos, ou a forma como ela coletou deixou passar muito dessas informações, tá? Ou uma terceira hipótese é que nesses eventos não teve vento, certo? Ou seja, essa ausência de dado aqui possa significar zero. Só que é muito pouco provável, certo? Você tem aí mais de 2 mil registros e só em 12 ocorreu o vento durante a competição é um pouco estranho, certo? Então, muito provavelmente isso daqui é um indício de que se essa informação para a gente for importante, esse banco de dados não vai nos ajudar muito, ok? E nessa última coluna aqui, a gente tem a informação do tipo de dado que tem dentro de cada coluna dessas, tá? E esse tipo object aqui para o pandas é uma coisa que quem está começando a ouvir falar de pandas agora e tal pode ficar um pouco em dúvida, né? Porque não é o tipo de dado padrão do Python, por assim dizer, né? Geralmente a gente está acostumado com string, float inteiro, certo? Então a gente percebe aqui, por exemplo, aqui no ano, a gente consegue entender que isso daqui é do tipo inteiro, isso aqui no vento é do tipo float, tá? Mas tipo object é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. E object, dentro do contexto do pandas, significa ou string, certo? Então, é texto, tá? Ou uma coluna que tem tipos mistos. Então, por exemplo, em algumas linhas pode ser inteira, em outras float, em outra string, certo? Ou seja, você tem uma mistura de dados, tá? Então, basicamente ele reconheceu das nove colunas, sete delas como sendo object, certo? Com exceção do ano e com exceção do vento, ok? Isso para a gente vai ter algumas consequências, por quê? Porque como eu quero fazer um gráfico de evolução do tempo dos atletas, né? Eu preciso, de alguma forma, que o tempo seja reconhecido como um número para o gráfico fazer sentido, tá? Então, a gente em algum momento vai ter que trabalhar com essa informação aqui do tempo como sendo object. A gente vai ter que trabalhar com isso para converter isso para algum tipo numérico. O outro método que eu falei é o describe. Então, se a gente fizer aqui, def.describe, aperceba para mim que ele pegou justamente as duas colunas que são de tipos numéricos, né? E fez aqui uma breve descrição estatística de cada uma delas, tá? Então, mostra o número de registros e daí mostra aqui para mim média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo. Isso pode fazer sentido em algumas situações, em outras não, certo? Aqui, no caso, para o ano não faz sentido, tá? Isso daqui são, para quem tem algum conhecimento de estatística, né? Isso daqui são os quartis aqui, mas é uma coisa que não faz muito sentido, certo? O ano é uma coisa sequencial, não é uma medida, certo? Isso aqui faz mais sentido quando a gente está falando de medidas. Poderia fazer sentido aqui para a coluna de vento, né? Caso isso fosse relevante para alguma coisa que você queira fazer. Só que como a gente só tem 12 dados aqui, isso com certeza não vai ter relevância alguma. O describe, da forma como eu mostrei aqui, ele acaba sendo mais útil quando você tem, por exemplo, dados experimentais, alguma coluna envolvendo dados de medidas, e você já teria aqui um breve resumo estatístico dessas medidas, tá? Com média, desvio padrão, valor mínimo, enfim. Cada uma dessas coisas aqui. Agora, o describe, ele aceita um parâmetro, que quando eu passo esse parâmetro para o describe, ele acaba mostrando também algumas informações das outras colunas. Mas antes disso, vamos ver se a gente consegue pensar em alguma forma de tentar descobrir se o nosso banco de dados está completo ou não, ok? Então, aqui na coluna de anos, por enquanto está fazendo sentido. Ele está mostrando para mim que o ano mínimo é 1896, ok? É a primeira Olimpíada da Era No Moderna. E o ano máximo é 2016, como a gente falou lá no início do vídeo, esse banco de dados realmente se propõe a ser até 2016, tendo em vista que a Olimpíada de 2020 ainda está em andamento, tá? Mas será que todos os anos olímpicos estão nesse intervalo? Isso não mostra aqui para mim, ok? Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir no banco de dados, pedir apenas a coluna ano e os valores únicos que aparecem nessa coluna. É para isso que serve esse método unique. E daí aparece aqui para mim os anos que ele encontrou dentro dessa coluna, tá? Só que está meio chato aqui porque os anos estão fora de ordem. Eu vou copiar isso daqui e colocar aqui sort values, tá? E daí aplicar o método unique nisso. Então, na verdade, eu estou aplicando esse método aqui e no resultado disso eu também estou aplicando o unique. Eu estou fazendo uma concatenação de métodos aqui. Então, quando eu rodo isso, aparece aqui os anos para mim. Bom, a gente sabe que a Olimpíada acontece de 4 em 4 anos, ok? Então, perceba aqui, ó. 1912 pulou para 1920. Agora, 1916 era um ano onde estava acontecendo lá a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, nesse ano, efetivamente, se você pesquisar aí, você vai ver que realmente não teve a Olimpíada naquele ano, tá? Outro salto que tem é aqui de 36 a 48. Então, estaria faltando 40 e 44, mas, novamente, guerra, certo? Segunda Guerra Mundial. Então, nesses anos aqui também não teve Olimpíadas. E daí, a gente seguindo aqui, a gente percebe que não tem mais nenhum salto. Então, aparentemente, sob esse ponto de vista, realmente, nosso banco de dados parece, sim, estar completo. Claro que aqui eu estou fazendo uma análise só dos anos. Pode ser que em algum ano específico tenha algum registro de eventos, mas esse registro esteja incompleto, tá? Basicamente, o que eu estou mostrando aqui para vocês é como que você checa a saúde de um banco de dados. Perceba, eu estou obtendo esse banco de dados aqui de um terceiro que alega que fez a extração de dados lá no site da Olimpíada, certo? Então, eu estou vendo se é confiável ou não. E mesmo que os dados estivessem vindo do próprio site das Olimpíadas, erros acontecem, certo? O banco de dados deles poderia, por algum motivo, estar corrompido, estar incompleto, certo? Então, é sempre bom você checar a saúde do seu banco de dados, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Vamos agora ver aquele método que eu falei do describe. Eu disse que ele aceita um parâmetro. Então, esse parâmetro é esse aqui, include igual object. Na verdade, esse include pode receber algumas strings, tá? Quando ele recebe a string object, ele acaba fazendo uma descrição só das colunas do tipo object. E no nosso caso, são sete colunas, ok? Então, se eu usar aqui, perceba que a informação é diferente, tá? Antes, ele fazia aqui um resumo estatístico, ok? Só que isso não faz sentido, né? Quando você tem dados que não são numéricos. Então, aqui ele faz simplesmente uma contagem, vê quantos valores únicos tem em cada coluna, qual é o valor que mais se repete, e esse valor que mais se repete, se repete com qual frequência. Então, a gente percebe, por exemplo, que a coluna de gênero parece estar ok, certo? Apareceu aqui apenas dois, então masculino e feminino, tá? A gente descobre que existem 47 eventos cadastrados nessa base de dados em 23 localidades. A coluna de medalhas também parece estar fazendo sentido, está mostrando aqui três, certo? Ouro, prata e bronze, beleza, está fazendo sentido. Aqui na coluna de nome, a gente já viu lá com o info, né? Que, aparentemente, há nomes em branco nesse banco de dados, e ele está dizendo aqui que de 2.164 registros que não estão em branco, há 1.681 registros únicos, tá? O que significa isso? Significa que tem nomes repetidos. Isso faz sentido, certo? Afinal de contas, um mesmo atleta pode ter participado de mais de uma Olimpíada, mais de um evento dentro da mesma Olimpíada, certo? Então, 100 metros rasos, 200 metros rasos, revezamento, então isso faz sentido. E há 97 nacionalidades aí cadastradas. Aqui no top, a gente percebe, então, a nacionalidade que mais aparece é a americana, certo? Aqui nos Estados Unidos, com uma frequência de 639 vezes, tá? Então perceba, de quase 2.400 registros, mais de 600 são de americanos, né? Então isso já tem um indício aí de predominância. Se você vai para essa linha de caminho de analisar nacionalidade, né? Isso daqui já te daria aí um iniciozinho de informação para você depois continuar a sua análise. E uma outra coisa relevante aqui é que, né, essa atleta aqui, né, Merlene Otey, aparece 7 vezes. E na realidade aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque aqui ele mostra qual registro que mais vezes aparece. Isso não significa que não existe outro atleta que apareça 7 vezes, por exemplo. Pode existir outro, certo? Aqui ele só mostra em uma linha, mas caso exista mais, você vai ficar sem saber. Então vamos dar uma olhada nisso, porque tem algumas informações interessantes aqui. Como é que eu posso ver, né, quais os atletas que aparecem mais vezes nesse banco de dados? Então eu posso usar aqui um método do Pandas, que é o GroupPy, tá? Então o nome é meio que sugestivo, né, agrupar por, né? E eu estou dizendo aqui pelo que eu quero agrupar. Então eu quero agrupar por nome. E o que eu quero fazer com esse agrupamento? Eu quero contar, certo? Ou seja, eu quero contar quantas vezes cada nome aparece. E daí aqui eu estou selecionando qual coluna que eu quero ver. No caso aqui eu escolhi a coluna de medalhas. E aqui eu estou ordenando em ordem decrescente, porque eu quero ver do maior para o menor. Ou seja, eu quero ver quais nomes aparecem mais primeiro, tá? Para isso que serve esse ponto heads aqui também, porque eu quero ver só os cinco primeiros registros. É mais do que o suficiente para eu ver se a Merlene realmente é a atleta que aparece mais vezes, ou se há alguma outra atleta ou outra atleta, né, que apareça sete vezes também, tá? Então quando eu rodar essa célula aqui, então eu percebo aqui, ó, Merlene Otei e esse Pavo Nurmi, tá? Não sei se eu pronunciei certo. E aparece aqui também, entre os cinco primeiros, aqui o Bolt, tá? Que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Usambolt, tá? Justamente analisando aí os dados dos recordes que ele quebrou, tá? Então eu vou deixar aí na descrição e vai aparecer também aí no card para você. E aqui é um outro momento que a gente pode utilizar essa informação para ver se o nosso banco de dados está fazendo sentido. Então se a gente pesquisar na internet, esses dois atletas, tá? Então esse Pavo Nurmi aqui, Nurmi, enfim, ele é finlandês, eu não sei exatamente pronunciar o nome dele, ele foi um atleta, né, que participou dos Jogos Olímpicos aí da década de 20 e ele possui aqui mais do que sete medalhas, que é o que está descrito ali. Da mesma forma, a Merlene Otei, que é jamaicana, e essa daqui eu me lembro, inclusive, de ter assistido, quando era mais novo, ela nos Jogos Olímpicos, ela participou aí de 96 até 2000. Se você ver aqui, ela tem nove medalhas, certo? E ali está com registro apenas de sete. Então, mais um indício de que o nosso banco de dados parece estar aí em falta de alguma coisa. O quanto disso vai ser prejudicial ao que você está querendo fazer ou não, vai depender muito do que você está querendo fazer. Mas de novo, eu estou fazendo aqui uma checagem de banco de dados. Vamos agora focar no nosso evento. No início do vídeo, eu citei os 100 metros rasos femininos, porque foi um dos recordes olímpicos que foi quebrado nesse ano, um recorde que já durava bastante tempo. Então, eu vou aqui focar nesse evento. Então, eu vou filtrar esse banco de dados para mostrar apenas esse evento. Para isso, eu vou usar o método lock. Então, eu vou aqui buscar na coluna evento a coluna que se refere a 100 metros rasos femininos. Então, perceba aqui que ele me gerou um pedaço desse data frame, certo? Só com esse evento aqui de 100 metros rasos femininos. Agora, o que eu quero? Eu quero mostrar a evolução do tempo das atletas, certo? Do tempo de quem ganhou, ou seja, o tempo da medalhista de ouro. Então, eu tenho que melhorar esse filtro que eu fiz, certo? Eu não quero só 100 metros rasos femininos. Eu quero 100 metros rasos femininos e medalhista de ouro. Então, o filtro que eu vou fazer vai ser esse daqui. Esse daqui é o mesmo que eu já tinha escrito anteriormente. Perceba que eu coloquei entre parênteses, certo? Anteriormente, eu não tinha escrito entre parênteses, eu tinha escrito direto aqui. E dentro de outro parênteses, eu quero o outro filtro que eu quero fazer. Eu quero buscar apenas G na coluna de medalhas, certo? Porque eu quero só as medalhistas de ouro. E aqui, esse símbolo significa que eu quero as duas coisas, certo? É um E. É um E lógico, certo? Eu quero isso e isso, tá? Então, se eu rodar essa célula, aí eu tenho um data frame aí bem pequenininho, certo? Só com as medalhistas de ouro. E para facilitar a vida, para eu não ter que ficar fazendo esse filtro toda hora, eu vou salvar isso em uma outra variável. Uma variável que eu vou chamar aqui de DF, certo? Data frame, que eu não tinha feito anteriormente, só que eu estou colocando ali o women, 100 meters, certo? Que é só de 100 metros, tá? Então, se eu pedir para aparecer aqui esse data frame, vai ser exatamente o que tinha aparecido anteriormente, mas é simplesmente para ficar mais fácil, porque a partir de agora eu vou trabalhar só com esse data frame aqui. E assim como eu fiz para o data frame completo, eu também vou verificar se esse data frame aqui parece estar completo ou não, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser olhar os anos, para ver se todos os anos estão presentes ali, ok? Ah, mas eu já fiz isso para o data frame completo. Sim, eu já fiz isso para o data frame completo, só que ali eu não tenho uma granulosidade para verificar todos os eventos de cada ano, certo? Eu vi que existem registros para todos os anos, mas eu não sei se cada ano em si está com todos os eventos ou pelo menos os eventos que são de interesse, ok? Então, eu vou pegar aqui esse data frame e pedir para ordenar os dados por ano para ficar um pouco mais fácil de analisar isso, tá? Então, a gente percebe aqui que os registros já estão começando em 1928. Ué, mas o data frame original, o banco de dados original não era a partir de 1896? Sim, tá? Mas isso aqui está correto porque em 1896 começou com eventos masculinos, certo? Então, por exemplo, os 100 metros rasos eram só de homens, tá? E os 100 metros rasos femininos realmente começaram em 1928, você pode pesquisar isso aí na internet. Então, isso está coerente. A gente já falou sobre a ausência dos anos 40 e 44 aqui, tá? Agora, tem duas ausências um pouco estranhas. 1988, perceba aqui que saltou de 84 para 92, e os anos 2000, certo? Passou aqui de 96 para 2004. Essas duas ausências a gente tem que olhar para ver se elas fazem sentido ou não. Vamos começar pelos anos 2000. Então, eu vou voltar lá no data frame original, certo? Perceba aqui que eu estou procurando no DF, certo? Não no DF Women que eu tinha criado. Eu vou procurar pelos anos 2000 e por 100 metros rasos femininos, certo? Para ver se pelo menos existe registro desse evento. E se eu rodar essa célula aqui, eu percebo que sim, existe. Só que perceba aqui na coluna de medalhas que tem dois S aqui e um B, ou seja, duas pratas e um bronze. E a primeira coisa que você pensa quando vê isso daqui é, isso daqui deve ser um erro, certo? Um erro de digitação lá do site, alguma coisa nesse sentido, mas não, isso está correto. Se você for jogar aí na internet, por exemplo, aqui eu estou na Wikipedia, falando sobre provas de atletismo aí na Olimpíada dos anos 2000, você vai ver aqui que realmente a medalha de ouro está aqui como vacante, certo? Ou seja, não tem medalhista de ouro nessa competição, porque a medalhista tinha sido a Marion Jones, só que posteriormente em 2007, ou seja, sete anos depois, ela admitiu que tinha usado doping e daí ela acabou perdendo a medalha de ouro. E quem deveria então herdar a medalha de ouro é a Tanu, só que a Tanu também já tinha sido flagrada em doping, não nas Olimpíadas de 2000, mas ela também já tinha sido flagrada em doping e daí o Comitê Olímpico Internacional por questões políticas resolveu então que ela não ia reerdar essa medalha de ouro e deixou lá como vacante. Então, nesse ponto, sim, o nosso banco de dados está bastante coerente. Perceba que é o tipo de informação que provavelmente você ia deixar passar se você não tivesse esse olhar um pouco mais cuidadoso ou então só ia perceber no gráfico, certo? Se você voltar lá no início do vídeo e ver o gráfico que eu mostrei, você vai ver lá que o ano 2000 realmente não tem nenhuma bolinha lá, tá? Por quê? Porque isso foi uma escolha minha, porque a partir de agora você tem algumas opções. Na minha opinião são duas as mais evidentes. Ser bastante rígido com a sua escolha de mostrar apenas as medalhistas de ouro, certo? Então, aqui como não tem nenhuma medalhista de ouro, realmente você vai deixar do jeito como está, ou você pode dizer o seguinte, bom, de certa forma eu quero mostrar a evolução do melhor tempo que ocorreu em cada final, certo? Porque lembra que isso aqui, o medalhista é o que ocorre na final, eventualmente pode ter tido tempos melhores na semifinal, quarta de final, enfim, né? Então, eventualmente você pode resolver o seguinte, bom, aqui não teve medalhista de ouro, mas o melhor tempo foi esse aqui de 11.12, então você poderia mudar aí de forma a aparecer esse valor aqui de 11.12 como sendo o ano, desculpa, como sendo o valor ali para o ano 2000, certo? Isso é uma escolha sua. Claro que se você fizer essa segunda opção, você tem que dar algum jeito de dizer, né, no seu gráfico, enfim, na sua forma de apresentação dos dados que foi feita essa escolha. Aqui no caso, eu vou pelo mais simples, não teve medalhista de ouro, então o ano 2000 não vai ter dado, simples assim, tá? É uma escolha tão boa quanto qualquer outra que seja feita desde que seguindo algum critério. Agora vamos entender o ano de 1988 que é a outra omissão aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, um filtro, né, lá no data frame original, pelo ano de 1988, buscando aí por 100 metros rasos femininos e aqui realmente está em branco, tá? Só que isso aqui está errado, certo? Se você pesquisar, você vai ver que teve sim, né, o evento em 1988 e mais do que isso, o recorde olímpico que existia até esse ano era justamente em 1988, tá? Então aqui foi algum erro, certo? Ou quando a pessoa foi fazer a extração no site por algum motivo, essa parte do site estava fora do ar, ou o script que a pessoa usou para fazer esse scrapping de dados lá falhou em alguns eventos, certo? Enfim, alguma coisa aconteceu, mas isso mostra para mim que esse banco de dados aqui está incompleto. Aqui eu vou ter que tomar alguma providência. e só por curiosidade, eu pedi aqui um filtrar aqui só pelo ano de 88, né, eu percebo que ele tem aqui poucos eventos, na verdade só eventos mais longos, certo? Dá até para perceber aqui pelo tempo, né? Então, alguma coisa aconteceu aí nesse banco de dados, não sei dizer. E infelizmente a pessoa que colocou lá o dataset lá no Kaggle também não falou nada a respeito, tá? E eu elei nos comentários e tal, aparentemente também ninguém falou nada a respeito, não sei se ninguém percebeu ou enfim, se percebeu, tratou de alguma forma que nem a gente vai tratar aqui, tá? Mas perceba novamente a importância de você fazer esse tipo de análise no seu banco de dados, tá? Isso é um tipo de coisa que você não vai ver em muito vídeo por aí, por isso que esse vídeo aqui está ficando longo, por quê? Boa parte dos vídeos introdutórios pega esses bancos de dados bonitinho, que já passou por várias filtragens, os dados estão todos em ordem, mas na vida real, na vida real é isso daqui, na vida real você vai ver, vai ter muitas das vezes um banco de dados que tem ali as suas sujeiras, os seus problemas, tá? Por isso que eu estou deixando isso registrado aqui, mesmo podendo ser penalizado aí pelo algoritmo do vídeo ficar um pouquinho mais longo. Então aqui a gente tem que resolver o que vai fazer, tá? Eu basicamente tenho duas perdas nesse banco de dados, certo? Esse registro de 1988 e o registro de 2020, isso a gente já sabia porque o banco de dados diz que vai até 2016. Perceba, são só dois registros, então aqui eu vou fazer uma inserção na mão. Afinal de contas, o que eu quero é bastante simples, eu estou olhando só um evento sem metros rasos, certo? De um único gênero, certo? Só o feminino e tal. Então assim, é o tipo de coisa que é relativamente fácil de resolver. É claro que se eu estivesse trabalhando com um conjunto de dados maior, se eu quisesse fazer um estudo um pouco mais detalhado, essas ausências aí provavelmente seriam mais prejudiciais e talvez valesse a pena sim fazer um scrapping completo próprio, né, do site, ao invés de continuar usando esse banco de dados aqui, tá? Então a primeira coisa que eu preciso é dos registros, certo? Desses dados, tá? De 88 e de 2020. Eu posso conseguir isso no próprio site da Olimpíada. Então aqui no site da Olimpíada, se eu procurar lá por 1988, 100 metros rasos femininos, tá aqui a Florence Gripte Joyner e tá aqui o resultado dela. E perceba que tem esse W aqui do lado, tá? Esse W é justamente sobre o vento que eu falei lá no início do vídeo. Eu achei essa prova dela aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar a prova rodando aqui enquanto a gente fala um pouquinho sobre isso. Então tá aparecendo aí pra vocês o vídeo, né, onde ela fez esse tempo de 10,54. Perceba o seguinte, 10,54 é mais rápido do que o tempo que foi feito esse ano. Então por que que esse ano foi considerado como sendo o recorde ali dos 100 metros rasos? Porque aquele W indica que nesse dia estava um vento muito forte e favorável ao atleta. Ou seja, como se estivesse empurrando o atleta. Nesse tipo de situação, esse tempo é desconsiderado, não é considerado recorde, tá? Por isso que a Thompson, né, que fez o recorde agora em 2020 com o tempo de 10,61. Esse tempo de 10,61 é considerado recorde e não esse de 10,54 que a Florence fez aqui em 1988, tá? Então é só pra você entender por que que esse parâmetro vento é importante. E perceba aqui que ela ganhou essa prova com bastante facilidade, né? Essa tomada aqui da câmera mostrando ela de frente e comemorando, né, antes de cruzar a linha de chegada lembra muito o Bolt, inclusive, né? Quando eu fiz o vídeo do Bolt eu também mostrei a prova dele. dá pra perceber isso com bastante clareza. Eu não vou mostrar o vídeo aqui de 2020 porque isso corre o risco do YouTube derrubar o meu vídeo por direitos autorais, tá? Eu espero que esse antigo aqui o YouTube não reclame muito, ok? Então, se você quiser saber mais sobre isso tem, né, um... esse artigo aqui da Wikipedia falando sobre assistência do vento e tal e dizendo aqui, né, que acima de 2 metros por segundo, né, em boa parte das provas o tempo, o evento, ele continua, certo? afinal de contas faz parte ali, né, é um evento ao céu aberto, né, esse tipo de coisa pode acontecer, mas eventuais recordes não são considerados nesse tipo de situação, afinal de contas é algo que beneficia o atleta. Nesse ano aqui foi a Lani Thompson, então eu também peguei aqui no site das Olimpíadas os resultados dela pra gente poder colocar no banco de dados, ou melhor, no nosso data frame, certo? tendo em vista que o banco de dados não tem essa informação. Pra inserir é bastante simples aqui o código, tá? Já deixei pronto pra não ficar digitando aqui durante o vídeo, mas basicamente eu pego, né, o data frame e vou nas últimas linhas, por isso que tem aqui o lane, né, do index, ou seja, eu busco lá uma, crio uma linha, né, depois de todo esse índice aqui com as informações, tá? Então tá aqui a informação de 88, de 2020, o nome da atleta, nacionalidade, o tempo e o vento. Então perceba aqui que o vento, no caso da Florence em 88, é de 3 metros por segundo acima, né, do que, da tolerância ali de ajuda do vento, entre aspas, né, que possa acontecer de acordo com as instituições aí que regem o atletismo, tá? E tá aqui o tempo da Elane Thompson, tá? Menos 0,6 de vento, né, ou seja, um vento aí levemente contrário, tá? Isso significa que eventualmente ela até poderia ter corrido um pouquinho melhor. Então eu vou adicionar essas duas linhas aqui, eu agora pedi pra aparecer o data frame, vai estar aqui no final as duas linhas, certo? Pra Florence e pra Elane Thompson. E ainda sobre esse assunto vento, né, se você vier aqui nesse artigo que eu mostrei, né, você vai ver aqui que tem alguns casos notáveis aqui, né, onde o vento ajudou bastante a atleta, né, e a Florence aparece de novo, né, o recorde mundial que prevalece, né, até hoje, até 2021, né, quando eu tô gravando, aqui também é dela, né, com 10 e 48, também no ano de 1988, só que o registro oficial do vento era como se fosse zero, ou seja, a ausência de vento. No entanto, né, várias pessoas presentes e tal observaram que aparentemente estavam ventando consideravelmente ali, o que indica que o anemômetro, né, que é o medidor de velocidade, não estava funcionando, tá, tem vários, se você pesquisar aí na internet e tal, você vai ver que tem vários relatos de que esse tempo aqui muito provavelmente tem uma grande contribuição do tempo, mas como oficialmente foi registrado como sendo zero e tal, até hoje permanece como sendo o recorde dos 100 metros femininos, o recorde mundial, certo, o recorde olímpico foi quebrado nessa Olimpíada agora, mas esse aqui é o recorde mundial. E agora a gente tem que dar uma organizada nesse DataFrame aqui. Tem muitas informações aqui que são redundantes, ele está muito desorganizado, certo, então vamos dar uma organizada nisso daqui para a gente ir para a parte final de construir o nosso gráfico. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser retirar colunas que não fazem muito sentido para a gente. Então, por exemplo, eu já estou olhando uma competição só feminina, eu não preciso da informação de gênero, tá, já está bastante evidente que eu estou olhando só os 100 metros rasos, eu não preciso da informação do evento e eu também não preciso da informação de medalha porque eu estou olhando só os medalhistas de ouro. Para isso que serve esse drop aqui, certo, então eu estou associando a essa variável do banco de dados o próprio banco de dados sem essas colunas aqui, então eu retirei essas colunas. Uma outra coisa aqui é a questão aqui do índice, certo, repara que esses números aqui são os números de registro no DataFrame original, então eu vou resetar isso daqui para ficar mais fácil caso eu precise me referir a algum registro específico desse DataFrame, fica um pouquinho melhor se esse registro for sequencial, tá, e além disso eu vou aproveitar também para reordenar esse DataFrame em ordem de ano, ok, isso vai inclusive facilitar a nossa vida na hora de fazer o gráfico porque os dados já vão estar ordenados. Então como é que eu faço isso? eu uso aqui o sortValues que a gente já viu e tem essa opção aqui de ResetIndex, tá, esse drop igual a true é para ele realmente sumir com esses números aqui, senão ele iria criar uma nova coluna começando do zero, né, porque em Python esse tipo de dado começa sempre do zero, né, como sendo lista, tupla, enfim, várias coisas em Python começam do zero, tá, mas isso aqui não tem o menor interesse para a gente, então eu posso realmente dropar essa coluna sem o menor problema. Está aqui agora o nosso novo DataFrame com um novo índice, tá, e ordenado aqui por ano. E qual é a nossa última etapa antes de finalmente fazer o nosso gráfico? É a gente trabalhar com a situação do tempo. Lembra lá no início do vídeo que eu falei que o tempo estava sendo reconhecido como um tipo object, certo? E que isso não era ideal para a gente porque afinal de contas a gente quer fazer um gráfico de tempo versus ano, então o tempo tem que ser reconhecido como um número, tá? Mas antes da gente fazer essa conversão, perceba o seguinte aqui, até 1968 está com uma casa decimal e a partir de 72 está com duas casas decimais, tá? Por isso que é importante você fazer as transformações só quando elas efetivamente são necessárias, senão você acaba perdendo esse tipo de informação que o dado está passando ali para você. Por que que isso está dessa forma? Tem esse artigo aqui da Wikipedia, que fala sobre medidas automáticas de tempo, ok? E daí mostra todo o histórico tecnológico que foi sendo utilizado e daí tem uma parte aqui específica para atletismo onde ele mostra que realmente só na Olimpíada de 72 os dados foram oficialmente registrados até os centésimos, tá? Muito embora antes já tenha se utilizado sim medidores automáticos de tempo, né? E eles eram utilizados juntamente com a medida manual, tá? Então, mesmo em algumas Olimpíadas onde você tinha o registro automático ainda foi utilizado manual ou foi até utilizado sim os dados automáticos só que arredondados para a primeira casa decimal, tá? Então, só mais uma informação aí útil para você ficar mais por dentro, né? Dos dados. É sempre importante você entender o máximo possível os dados que você tem ali o contexto deles, tá? Afinal de contas você não é capaz de programar aquilo que você conhece, aquilo que você não conhece e você também não é capaz de analisar aquilo que você não tem a menor ideia do que se trata. E para lidar com esses dados de tempo você tem dois métodos muito úteis em pandas. Um deles é esse aqui to date time, tá? E o outro é to time delta. No link aí da descrição eu vou deixar essas duas documentações aqui. Eu recomendo que você dê uma olhada, eu recomendo que você olhe aqui os exemplos que ele dá, certo? Ele trabalha aqui com datas, ele trabalha aqui com horas também, certo? Mostrando como é que isso aqui funciona tanto no time delta tanto no date time, né? Quanto no time delta também, tá? A documentação do pandas aí sempre traz alguns exemplos, mas no nosso caso aqui a gente pode tentar ser mais simples. Perceba aqui, se você olhasse isso daqui de uma forma um pouco mais inocente, você iria pensar que isso aqui é um float, certo? porque está muito similar a um float que você já tem contato aí muito provavelmente com isso usando o python normalmente, tá? Então eu posso arriscar tentar converter direto para float sem usar nenhum método nem nada do tipo para facilitar a minha vida. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, aí a gente pode ter que apelar para aqueles métodos. Então, existe um método em pandas que é o S-type, certo? Que é uma tentativa que eu estou tentando pegar essa coluna time aqui e interpretar ela como se fosse do tipo float. Vou rodar essa célula e eu percebo aqui que não deu erro nenhum, ele realmente pegou cada um daqueles valores e converteu para float. A única coisa que aconteceu aqui é que todo mundo agora está com duas casas decimais, porque ele pegou aqueles primeiros registros que tinha só uma casa decimal e acrescentou um zero. Por isso que é importante você só fazer as transformações quando elas se mostrarem necessárias, porque se você sair fazendo tudo de uma vez só, pode ser que você não tivesse percebido isso daqui que te dá uma informação adicional, certo? Que fez você, a mim no caso, pesquisar alguma coisa que eu falei assim, pô, por que está dessa forma? E daí eu descobri aquilo ali, no que diz respeito ao registro de tempo. Então, sempre faça as transformações à medida que elas forem se mostrando para você. E, muito provavelmente, se você quiser olhar outro evento que não os 100 metros rasos, por exemplo, algum daqueles eventos aqui do início, certo? Maratona, ou essas corridas um pouco mais longas, aí você, muito provavelmente, teria que usar o to date time, para lidar com esse tipo de tempo aqui que está no formato de relógio, certo? Minutos e segundos. Se você tentar converter isso aqui para float, vai dar erro. Felizmente, não é o nosso caso aqui, mas se você tiver algum interesse que eu faça mais vídeos e tal, usando algum outro evento que vá usar esse date time, deixa aí nos comentários que a gente pega e faz sem problema nenhum. Então, eu já vi que consegue sim converter isso aqui para float. Preciso simplesmente salvar isso daqui, né? Na coluna. E uma coisa que eu vou fazer é renomear essa coluna, mas eu vou botar ela só como time, tá? Eu vou botar ela como time e com a unidade, tá? Isso vai facilitar bastante a gente quando for fazer o gráfico, o gráfico já vai sair com a unidade associada, tá? Então, eu estou renomeando a coluna aqui de time para time dividido por segundo para mostrar que a unidade ali é segundo. Então, agora, se a gente fizer aqui um ponto info nesse data frame, a gente percebe que tem um ano aqui como inteiro e o tempo, sendo que agora está time barra S, né? Ou seja, o tempo em segundos, está aqui como float, que é justamente o que a gente precisa. E se eu fizer o describe, o tempo agora vai aparecer aqui, né? Com algumas informações estatísticas. Então, está aqui a média, certo? Os quartis estatísticos, certo? O tempo mínimo, o tempo máximo. Ou seja, dependendo do que você quer fazer, isso daqui já poderia ser um adianto para você. Agora faz sentido dentro do contexto que a gente está trabalhando. Então, vamos finalmente aí para os gráficos. Para fazer gráfico com o Pandas é bem tranquilo, porque o Pandas ele já traz internamente o Matchplotlib, que é uma das bibliotecas mais famosas de Python para fazer gráfico. Eu já fiz vários artigos lá no site sobre o Matchplotlib. Então, se você entrar nesse link aqui, procurando para o Matchplotlib, eu clicar aqui do lado, você vai ver vários gráficos aí, vários artigos, na verdade, onde eu utilizo o Matchplotlib, inclusive o artigo que eu falo sobre o Bolt. Eu fiz alguns gráficos lá e usei o Matchplotlib. Então, você pode dar uma olhada aqui caso você queira se familiarizar melhor com essa biblioteca. A forma mais direta de você fazer um gráfico é chamando o método Plot, ele por baixo dos panos vai importar o Matchplotlib ali para você e você diz quem é o X e quem é o Y. Simples assim, vamos rodar essa célula aí. Então, tempo versus anos e você já tem aqui um primeiro perfil desses dados. Ok? Para esse tipo de situação, geralmente o gráfico mais adequado não é esse de linhas, certo? Ligando cada um dos pontos, certo? O gráfico mais adequado é justamente o gráfico de pontos. Então, é só a gente botar aqui Plot.Scatter, que é esse tipo de gráfico de pontos, de dispersão em português. Então, a gente tem esse gráfico aqui. Obviamente, convenhamos, é um dos gráficos mais bonitos do mundo, nem nada do tipo. O Matchplotlib, ele é uma biblioteca gráfica que te dá um poder absurdo. Ele tem esse perfil aqui simplesinho e em cima disso aqui você pode ir personalizando cada etapa que você queira. Inclusive, é isso que eu mostro em alguns dos artigos ali, como que você pode personalizar bastante esses gráficos. Ok? Só que aqui no vídeo eu quero ser mais direto ao ponto. Então, se você quiser esse tipo de gráfico aqui estático, você pode utilizar algum estilo pronto do Matchplotlib. Se você for na documentação, você tem aqui essa lista de referências de estilos prontos que o Matchplotlib traz. E daí tem vários aqui, tem temas claros, tem temas escuros. Aqui para demonstrar eu vou escolher, sei lá, esse ggplot aqui. Ok? Então, como é que eu faço para utilizar um estilo pronto para eu não ter que fazer tudo na mão? Eu vou precisar agora importar diretamente o Matchplotlib, tá? Então, eu estou importando aqui como PLT, que é bastante usual isso aí. E daí eu estou dizendo aqui PLT.style.use, certo? Ou seja, use o estilo ggplot. Poderia ter escolhido qualquer um ali. E daí, basta eu agora pedir para fazer esse gráfico aqui novamente, ele já vai fazer com esse novo estilo. Então, perceba que é um pouco mais apresentável, certo? Um pouco mais amigável. Só que convenhamos, ele ainda é uma figura que é razoável, né? Pode até fazer mais algumas modificações aqui, mas para algo estático. Por exemplo, para um material impresso, alguma coisa nesse sentido. Agora, para um material digital, seria bom se ele fosse mais interativo e se ele pudesse acoplar mais informações nesse gráfico, tá? Para virar um gráfico similar àquele que eu mostrei lá no início do vídeo, ok? Então, para isso, o Matchplotlib, não é que ele seja ruim, mas ele talvez não seja a biblioteca mais amigável para esse tipo de coisa. E o Pandas, ele aceita um outro motor, digamos assim, de gráfico, que é o Plotly. Tá aqui o site da biblioteca para você poder conhecer. É uma biblioteca que trabalha melhor aí com gráficos interativos. Recomendo que você venha aqui e clique, veja vários exemplos aqui. São exemplos muito interessantes. E como é que eu faço para usar essa biblioteca junto com o Pandas, eu coloco aqui pd.options, certo? Ou seja, opções do Pandas. Eu quero opções de Plotting e eu quero mudar o back-end de Plot do Pandas. Então, por padrão, isso daqui é Matchplotlib, certo? Então, se você não fizer nada, por padrão, vem com Matchplotlib, só que aqui eu estou mudando para Plotly. Tá? Basta rodar essa célula aqui. E agora, eu vou simplesmente copiar isso aqui novamente nessa célula aí. rodar a célula. Perceba que já mudou bastante, né? A cara do gráfico. Aí você pode olhar assim, poxa, mas continua sendo um gráfico de tempo versus ano, certo? Qual a grande diferença além do sistema de cores e ter aparecido maior? Isso daqui. Eu agora estou passando o mouse em cima de cada ponto e eu estou vendo a informação do ano e do tempo, tá? Tem uma barra aqui em cima, certo? Já vou mostrar para que ela serve. Mas, se eu pegar aqui com o mouse e arrastar, eu consigo dar zoom em uma determinada área do gráfico, tá? Eu posso controlar o zoom por aqui também. Eu posso resetar, né? O zoom, clicando aqui em Auto Scale, por exemplo. Ou seja, já dá uma interatividade. Se você coloca isso aqui numa página web, por exemplo, a pessoa já tem um pouco de interatividade ali, tá? A pessoa pode baixar aqui, então eu posso baixar esse gráfico como sendo uma imagem estática, certo? Muito mais opção do que aquele gráfico do MatchPlotLB e perceba com o mínimo de esforço possível, certo? Você não fez praticamente nada, inclusive eu copiei e colei a mesma linha de código, certo? Depois de ter mudado aqui o back-end para o plot. Então, essa é uma ferramenta que infelizmente eu não vejo muita gente usando, certo? Vejo muita gente ainda apresentando dados em site, assim, com figuras estáticas. Não, cara. Usa essa ferramenta para você ter algum tipo de interatividade, tá? E a gente pode mudar essas informações aqui, né? Vamos personalizar isso daqui para deixar igual aquela figura que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou mudar aqui é o tipo de informação que aparece. Afinal de contas, tudo bem, isso daqui ajuda, né? A pessoa a ver aqui o tempo exato e tal, mas poderia aparecer, por exemplo, o nome da atleta, certo? Ninguém é obrigado a saber quem é que ganhou a Olimpíada em 2012, né? Nos 100 metros rasos femininos, tá? E seria muito chato a pessoa ter que ficar indo e voltando olhando uma tabela ou alguma coisa do tipo. Poderia aparecer aqui, certo? A nacionalidade também ajuda, ok? Então, vamos fazer isso. Para isso, apareceram aqui duas coisas, tá? Aqui dentro desse parênteses. Basicamente, o que eu coloquei aqui? Hover, hover é o nome desse movimento de passar com o mouse ou com o dedo, né? Se tiver num touch, em cima, tá? Então, hover name, eu estou pedindo para pegar a informação da coluna name e hover data, né? Ou seja, dados para aparecer, eu estou pedindo para pegar a nacionalidade. Então, agora, quando a pessoa passa o mouse em cima, aparece aqui, 2016, Elaine Thompson, 2020 também, Elaine Thompson, ou seja, ela ganhou aí pela segunda Olimpíada seguida, né? A medalha de ouro nos 100 metros rasos, tá? E agora ainda quebrou o recorde olímpico. Perceba que agora já está aí com mais informações. Só que a gente ainda tem muito espaço aqui, muito mal aproveitado, certo? Essas bolinhas estão pequenininhas, tá? Estão pequenininhas, está tudo da mesma cor. então seria interessante a gente aproveitar melhor esse espaço. Nesse tipo de gráfico, um gráfico de pontos, você pode ainda brincar com duas coisas dos pontos, tá? A área deles, ou seja, a gente está chamando de ponto, mas na verdade isso aqui é um círculo, certo? Então, a área do círculo, o tamanho do círculo e a cor dele, ok? E para e pensa, o que está sendo importante aqui no teu gráfico? Tempo. Então, vamos tentar associar a área e a cor desses pontos com o tempo. Então, perceba que eu botei aqui dois novos parâmetros aqui, né? Size e Color e estou simplesmente pedindo para pegar lá as informações da coluna de tempo e vou deixar o plot se virar com isso. Vamos ver o que vai sair. Pronto. Está aqui. O que ele fez? Eu sei que é um pouquinho difícil de perceber aí no vídeo, mas quando você fizer você próprio, talvez você consiga perceber um pouquinho melhor, cada área agora, cada círculo agora é proporcional ao tempo da atleta. Então, esse é o maior círculo, certo? E esse daqui é o menor, tá? Como o intervalo de tempo aqui é muito pequenininho e tal, às vezes é um pouquinho difícil de visualizar isso, o que muita gente faz às vezes é criar uma nova coluna, né? Com dados que sejam proporcionais a esse aqui, então muitas das vezes faz, por exemplo, 10 elevado ao valor do tempo, ou seja, para criar ali uma perspectiva logarítmica, né? De forma que você percebe melhor essas diferenças. Se você quiser saber como fazer isso, como usar uma escala logarítmica para deixar mais evidentes diferenças de valores nos seus dados, dá uma olhada nesse artigo aqui que eu escrevi, foi justamente essa lógica que eu criei para criar esse gradiente de cores aqui nesse gráfico, eu criei uma escala logarítmica com os dados para facilitar a criação de uma escala de cores, eu não vou fazer isso nesse vídeo aqui porque o vídeo ficaria muito grande e eu acho que também não compensa muito nesse caso específico aqui, mas o que também é interessante aqui é que tem essas colorações aqui, ele criou automaticamente aqui uma escala de cores, um gradiente de cores na realidade, indo aqui do maior valor para o menor e de forma que a pessoa consiga de longe perceber, bom, eu tenho um gradiente aqui que está mostrando algum tipo de progressão nesses dados, certo? Então isso já ajuda bastante na visualização. E se você não gostou desse esquema de cores aqui e tal, é claro que você pode mudar, na documentação do Plotly, ele tem um artigo aqui falando só sobre escala de cores, os tipos de escala de cor, então tem as escalas sequenciais, tem várias aqui, tem as escalas divergentes, enfim, é um mundo à parte aqui, tá? Eu vou mudar sim essa escala de cor, eu vou usar essa virides aqui simplesmente porque eu gosto mais, tá? E vou também mudar a ordem da escala. O que eu quero dizer com isso, né? Boa parte das vezes essas escalas elas são construídas de forma que as cores mais chamativas ou mais quentes, por assim dizer, né? Fiquem nos maiores valores, né? Porque boa parte das vezes se entende que um valor maior está relacionado com alguma propriedade de maior destaque, certo? Alguma coisa nesse sentido, ok? Uma escala crescente. Só que no nosso contexto aqui na verdade é meio que o contrário, né? Chama mais atenção aquele valor que é menor, porque afinal de contas a atleta conseguiu correr em um menor tempo, correr mais rápido, ok? Então seria muito interessante se a cor mais quente estivesse relacionada com esses valores aqui que são justamente os valores menores. Então, eu vou mudar a escala de cores. Para isso, eu preciso importar diretamente a biblioteca plotly, tá? Então eu vou dar um import plotly aqui. E daí tem essa opção aqui, né? Color Continuous Scale, certo? Que é justamente uma escala de cor contínua que é o nosso caso aqui, tá? Tem outros tipos de escala que nem mostrei ali no site, tá? E daí eu quero usar essa escala aqui, Viridis, só que perceba que no site, né? Que no caso dessa Viridis, você teria a cor amarela, que é a cor mais chamativa para valores maiores, certo? Só que se eu colocar um underline R aqui, essa escala vai ser utilizada invertida. Esse R é de Reverse, né? De você usar ao contrário. Então perceba aqui, né? Que a cor amarela mais forte veio para os valores menores. E daí eu tenho esse gráfico aqui, tá? Então, interativo, com uma escala de cores, né? Os pontos, os círculos, né? tendo algum significado e as cores também tendo algum significado. Na minha opinião, só falta uma coisa aqui para esse gráfico ficar apresentável, tá? Que é você botar um título nele. Então, para isso, tem aqui title e daí você coloca o título, né? Que for mais conveniente para você que descreva melhor os seus dados. Então, está aqui, Olimpíadas de Verão, certo? Então, lembra que tem as de inverno também, né? Sem metros rasos femininos, então, a progressão de tempo aí das medalhistas de ouro. A escala aqui está com a unidade, aqui ano, ano não precisa de unidade, certo? E está o seu gráfico aí interativo. Então, se a pessoa quiser, ela, pô, eu quero olhar melhor aqui a partir da década de 80, que foi quando as meninas passaram a correr abaixo dos 11 segundos. Ela pode dar um zoom aqui, né? E olhar como é que foi essa evolução. E depois pode clicar aqui no Auto Scale ou na casinha aqui para resetar e voltar ao original e olhar alguma outra região. Enfim, você tem uma interatividade aí maior, certo? E você está com algo que é prazeroso aos olhos, certo? Então, claro que pode melhorar muita coisa, com certeza, tá? Mas já é minimamente prazeroso aos olhos, certo? Tem uma boa harmonia de cores, tem uma apresentação boa e que a pessoa tem também outras dimensões de informação apresentadas a ela. Então, vamos nos lembrar aí algumas discussões que a gente fez nesse vídeo que eu acho que são muito importantes, certo? Primeiro, a gente discutiu sobre a obtenção de dados, como que a gente confere a qualidade da base de dados, o quão completa ela está, o quão consistente ela está, certo? Então, sempre faça isso, tá? Mesmo que eu tivesse pego os dados diretamente lá do site dos Olimpíadas, que eles disponibilizassem isso diretamente, mesmo assim, é importante você fazer essa conferência. avalie os dados com cuidado, vá criando cada vez mais contato com o contexto por trás desses dados, certo? Com a história por trás desses dados. Use de forma inteligente o Info e o Describe, certo? Que a gente utilizou aqui várias vezes, certo? O Info e o Describe, tá? Eles dão bastante informação que às vezes ficam meio em segundo plano, mas que ajudam bastante, especialmente esse tipo de informação de tipo e tal, ajuda muito isso. Só faça transformações nos seus dados quando elas se mostrarem necessárias, certo? Então, aqui por exemplo, o caso do tempo, né? Se você tivesse desde o início assim, ah, já vou pegar esse tempo aqui e converter isso para Float, você teria perdido essa observação aqui que leva a uma informação interessante, tudo que pode acrescentar ao que você quer contar de história, certo? Isso aqui poderia criar toda uma ramificação de storytelling sobre medição de tempo em esporte, por exemplo, simplesmente porque você percebeu esse tipo de insights ali nos seus dados. Perceba que um outlier, né, e uma ausência de dados também são informação. Então, por exemplo, nessa figura aqui, a pessoa poderia achar estranho, pô, não tem um dado aqui nos anos 2000 e tal, dependendo da forma como você contar a história, em que tipo de material que isso aqui vai estar e tal, isso pode, né, criar um chamariz de atenção ali para a pessoa que está vendo, tá? Inclusive você poderia deixar isso um pouco mais explícito, como por exemplo, colocando aqui um outro círculo com uma cor fora dessa escala aqui para indicar que tem alguma coisa diferenciada, você também poderia fazer isso com esse dado aqui de 88, né, porque muitas pessoas podem olhar esse gráfico aqui e achar estranho, poxa, mas o recorde não foi quebrado em 2020? Por que que 2020 está acima de 88? Então, talvez você possa vir aqui posteriormente e botar isso aqui com um símbolo diferente ou com uma coloração diferente, fora dessa escala aqui, e daí, claro, precisa ter uma legenda, alguma coisa nesse sentido para dizer por que que mesmo esse tempo aqui estando abaixo do tempo da Thomson agora em 2020 não é o recorde, tá? Então, tem várias coisas aqui que ainda podem ser melhoradas e que eu estou deixando aí de sugestão para vocês e se vocês quiserem que eu faça alguma dessas sugestões em outro vídeo, deixa aí nos comentários que a gente pega e faz. com certeza a gente vai aprender mais sobre o plot fazendo essas alterações. E por fim, fica de sugestão você baixar essa base de dados, fazer outras análises, tem muitas análises que podem ser feitas, aqui eu fiz só para os 100 metros rasos femininos, você pode fazer para o masculino, pode fazer para vários outros eventos e não necessariamente precisa ser esse tipo de análise, tempo por ano. Você pode fazer uma análise, por exemplo, com o tempo entre os medalhistas, certo? Será que desde lá do início até hoje a diferença de tempo entre a medalha de ouro, prata e bronze tem se mantido mais ou menos constante ou hoje em dia está ficando mais competitivo e os tempos estão mais próximos entre si? É um tipo de análise que você pode fazer. Como é que está sendo a distribuição de medalhas no decorrer desse tempo? Será que com o passar dos anos está tendo mais presença de países em desenvolvimento, que nem aqui, por exemplo, Jamaica, 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 e será lá no início a gente tem aqui Holanda, Estados Unidos, certo? Então, será que tem alguma tendência nesses dados? E isso você não precisa ficar restrito a 100 metros rasos femininos, você pode fazer isso para a base de dados como um todo. A partir ali da década de 90, com o fim da União Soviética, como é que ficou os países que são oriundos da União Soviética? Como é que é o desempenho deles? Isso é uma série de análises que você pode fazer, que eu estou dando aqui ideias para vocês, e se alguém fizer alguma dessas análises, deixa aí nos comentários o link para a gente poder compartilhar esse tipo de informação. E por fim, você também pode brincar um pouquinho com Machine Learning, você pode tentar fazer, por exemplo, um modelo preditivo, certo? Ou seja, você estimar mais ou menos em que faixa de tempo deve estar o tempo da próxima Olimpíada, tendo em vista esse registro histórico. Inclusive, se você pesquisar, tem vários trabalhos que vão nesse sentido, de avaliar esse ganho que os atletas estão tendo com o tempo e de prever mais ou menos quando que, por exemplo, vai baixar da casa dos 10 segundos ou da casa dos 10 segundos e meio, certo? Ou seja, tem várias análises nesse sentido que você pode tentar criar algum modelo preditivo nesse sentido. Bom, por esse vídeo é isso. eu espero que tenha tido discussões relevantes que tenham ajudado você a entender um pouquinho melhor do funcionamento do Pandas e entender um pouquinho mais sobre o Plotly e como que você pode fazer esse tipo de gráfico para você colocar aí no seu site ou nas suas mídias digitais. Ok? Até a próxima.